Cartão de crédito com cashback e sem anuidade, vou te falar aqui 5 cartões que você pode comprar nele, realizar o seu desejo de adquirir algo e depois ainda ganhar um pouco do dinheiro de volta. Que cashback, pra quem não sabe ainda, é dinheiro de volta, cash, manda aí, dinheiro, back, volta, dinheiro de volta. Então, tem alguns aí que chega a dar 3%, tu vai ver o caso de um aqui, tá? Mas eu não acho muito interessante esses 3% que eles te dão, porque te induz a gastar mais. Então fica aqui comigo, eu vou te mostrar aqui de cara já o primeiro aqui, que é o Mélios, que é bem legal esse cartão aqui, o cashback dele também. Só que assim, se tu é novo no canal, eu sou o Douglas Tambi, aqui a gente fala de educação financeira, dinheiro, cartões de crédito, investimento, finanças pessoais, tudo pra organizar a sua vida financeira, de ter uma vida financeira de mais qualidade, fazer mais coisas que tu goste de fazer, que te faça um bem, que te dê prazer e assim, usando melhor o teu dinheiro, tá? Se inscreve no canal, então, se tu ainda não tá inscrito nesse canal aqui, porque esse canal é bem bacana com tudo isso que eu já te falei, tá? E deixa o like aí e depois tu acha aquela pessoa que gasta muito dinheiro e às vezes não ganha um cashback de volta aí, manda esse vídeo pra ela, porque assim ó, cartão de crédito é bom, é ótimo. Eu compro tudo no cartão, só que tu, porque ele também tem assim ó, de tu poder ter todos os teus gastos, tudo na palma da mão, na fatura do cartão, tu pode controlar muito mais fácil, mas tem que cuidar pra não gastar a moda louco, né? Então, vamos ali pro Mélios, já que tu se inscreveu no canal aqui, né, vamos ali pro Mélios. Ó, o Mélios, esse cartão aqui, em parceria com o Banco Pão, tá aqui na tela, ele te dá, tem anuidade grátis, todos com anuidade grátis, vou falar aqui ó, ele te dá 0,8% cashback, ou seja, tu comprou mil reais, tu vai ganhar oito reais de volta no mês, tá? A tua fatura deu mil, tu vai ganhar oito reais de volta, e ele podendo, tu podendo ainda ganhar mais um por cento, quando tu compra lá nos parceiros do Mélios, né, quando tu baixar o aplicativo dele, vou deixar o link ali pra te baixar aqui na descrição, se tu comprar dentro da loja lá, no aplicativo, que vai ter indicações e algumas coisas com desconto, tu ainda pode ganhar mais um por cento, ou seja, chegar a 1,8%, se você gastar algum produto, que tu gaste ali mil reais, talvez seja, possa ganhar dezoito reais de volta, tá? O limite mínimo daí pra te poder retirar é vinte reais, enquanto não tiver vinte reais de cashback, tu não pode retirar, tá? O segundo cartão que eu quero falar é esse aqui ó, deixa eu tapar aqui ó, é o do Banco Inter, tá? Do Banco Inter, tá tapadinho porque o meu é antigo, né, tem os números tudo na frente aí, acho que até guspia, né? Ele é assim, esse laranjinha que eu tenho aqui, ele é o Gold, ele te dá 0,25% de cashback, tu gastou mil reais no cartão de crédito Gold, só que detalhe, tu tem que pôr a fatura, pagamento da fatura no débito automático, então tu tem que ter dinheiro na tua conta corrente lá do Banco Inter, não é dinheiro investido no Banco Inter, tá? Tem que ter na conta corrente, se tiver no investimento, não vai dar certo, tu vai ter que resgatar do investimento e botar na conta corrente antes de vencer a tua fatura, que daí pagando no débito automático, 0,25%, gastou mil reais, tu vai ganhar 2,50 de volta, tem que estar no débito automático. Se tu tem o Platinum do Banco Inter, que é um cartão cinzinha, eu não tenho ele, é 0,5%, gastou mil reais, vai ter 5, no débito automático, e pra quem tem o Black, é um Black, tu precisa ter muito mais dinheiro ali, vamos dizer assim, tu chega, tu vai ganhar 1%, tá? Aí partimos pro outro, esse eu não tenho, que é o Happy Card, Happy, aquele de tela entrega, o Happy ali te dá 3% de cashback quando tu compra comida nele, tu compra alguma coisa nele, no aplicativo. Se tu comprar fora do aplicativo, qualquer compra que tu fizer, é 1%, mas aí já é bem maior que os outros, né? Porque ele também não tem anuidade, nada. Só que todos esses cartões, assim, tu vai pedir, tu vai abrir tua conta, eles vão analisar e ver se vão te dar crédito ou não. Pode ser que não te dê crédito, pode ser que sim. Só pedindo pra saber, né? Só que aqui tem um porém. Então, pagando anuidade, 1% ali nas outras compras, beleza, esse 3% aqui faz com que você gaste mais, provavelmente. Por quê? Tu vai estar, com certeza, recebendo sempre promoção. Ah, 10% de desconto aqui pra comprar esse aqui, peça hoje, ganhe 15%. Eu tenho um aplicativo de comida, então sempre mandando, né? Então, esse aí não é diferente. E daí tem, ah, mas vou ganhar esse aqui, tem mais os 3% de cashback. Vai te induzir a comprar muito mais. Agora eu vou contar uma coisa. Outro dia eu tava falando quando ele trouxe. Outro dia eu falei com uma nutricionista e como é tanto de dieta e coisa e tal, eu falei, ah, mas assim, daí pra dieta, o cara fazendo dieta, assim, vai gastar mais, porque vai ter como umas frutinhas, umas coisinhas, aquelas nozes, castanhas, isso e aquilo, acaba saindo mais caro, né, comer. E daí ela me disse assim, não, a maior parte dos meus clientes acabam gastando menos, porque aí eles deixam de pedir comida por aplicativo, deixam de comer fora, às vezes, ou principalmente pedir por aplicativo, porque quando tu não tá, a dieta tá aqui assim, vai, não faz nada, dá aquela preguiça. Eu sei porque dá preguiça em todo mundo, dá. Tu não compra, chega e tal, ah, vou pedir uma coisa que ela entregue. Aí pede. E daí, nesse caso, como ele tava na dieta, fazia seus marmitinhos, potinhos, tudo, acabavam não pedindo, gastavam muito menos, ao contrário do que eu pensava. Eu não gasto tanto assim, porque eu costumo pedir muita coisa assim, até porque eu tento também cuidar mais, porque se não me cuidar, meu Deus do céu. E daí tem esse detalhe. Esses 3% e mais aquelas promoções que estão sempre te mandando vão te induzir a comprar mais, ou seja, gastar mais. Então, tem que ter cuidado nisso. Talvez, dependendo do ponto, é esse aqui do Happy Card, não seja uma boa opção, embora o cashback dele seja maior, tá? Até 1% para qualquer compra. Aí a gente tem os cartões do banco original, tá? Tem esse verdinho, que é o original internacional, não paga na unidade nenhuma, tá? E tu tem o cashback de 0,30, ou seja, gastou R$1.000, tu vai ganhar R$3 de volta no mês, tá? Depois temos o Gold, que também é grátis no primeiro ano, mas se depois tu gastar R$1.000 no mês na fatura, já está isento, tá? E aí tu ganha 0,5%, ou seja, de R$1.000, R$5. O Platinum também, tu gastando acima de R$2.000, no primeiro ano também é isento, depois a partir de R$2.000 na fatura, tu ganha 1%. Esse aí já é legal, mas provavelmente para te conseguir esse Platinum, tu vai ter que ter uma rendinha um pouquinho maior e gastar pelo menos R$2.000 na fatura no mês, tá? Aí depende do limite que eles te dão na aprovação dos dados, tu mandar para o banco lá, vocês vão te aprovar qual desses cartões, né? E por último a gente tem o Black, que também é isento no primeiro ano, e depois no segundo ano, tu tem que ir gastando R$5.000 no mês, também está isento, tá? Só que daí tu tem um cashback de 1,5%. Se ele gastou R$1.000, tu vai ganhar o quê? R$15 de volta. O que é bem legal já, tá? Só que esses, se tu gastar menos que o que diz ali, tu tiver que pagar a fatura, aí não vai valer a pena, nem um pouco. Outro que eu tenho, que eu gosto muito, é o C6 Bank, tá? O C6 Bank agora está com as 10 cores de cartão, as coisas mais lindas aqui, está mostrando aí. E ele também tem um bom sistema Atlus, né? De pontuação, que é o programa de fidelidade deles, eu já fiz vários vídeos falando aqui, eu vou deixar até depois embaixo aqui uma playlist falando só do C6 Bank, onde tu vai poder entender muito, eu gosto muito do C6 por vários motivos, o cashback dele é legal. Tem até aqui o que eu estou botando aqui, se tu tiver mil pontos, tu pode trocar por R$20, ou se tu esperar acumular mais, chegar a pelo menos 5 mil pontos, tu vai ganhar R$125, que dá ali, tu pode ver no exemplo, no outro aqui, se tu tiver 10 mil pontos, se tu for trocar, tu vai ganhar R$250, ou seja, R$25 a cada mil pontos. Só que esses pontos variam, tá? Tem o C6 ali, tu não paga nada, tu vai ganhar bem pouquinho a pontuação, se tu entrar no C6 10, tu vai pagar um pouco mais, aí tu já tem que pagar R$10, se tu entrar no C6 20, tu vai ganhar mais ainda pontos, alguns benefícios ali, só que é pago, né? Aí tu tem que fazer uns cálculos, ver o que vale para ti. Ou então, se tu tiver o Black, o Carbon, né? Que aí tu ganha R$2.5 por dólar gasto, ou seja, ele pontua muito mais. Eu agora dou esse aqui, pontua sim, muito mais do que o C6 e qualquer um dos outros planos, tá? Só que daí tem anuidade, tu vai pagar 12 vezes de R$85, os três primeiros meses são de graça, se tu gastar mais que R$8 mil na fatura por mês, anuidade também é de graça, e gastando acima de R$4 mil, né? Pelo menos R$4 mil no mês, R$42,50 a anuidade, ou seja, 50% é mais barato, aí gasta só a metade. Mas pontua muito mais, além de todos os benefícios de ser um cartão Black, né? Ou seja, se tu tem qualquer um desses aqui, é legal, tu tem que ver qual que mais é melhor assim para ti. De cashback, por facilidade mesmo, esse aqui, eu acredito ser o melhor, sabe? Porque dá 0,8, se você já gastou R$1 mil, tu vai ganhar 8 de volta, claro que tu vai ter que ter um limite para isso, né? Os do C6, em geral, vai dar um pouquinho menos, tu vai ter que gastar mais para chegar na pontuação para te poder trocar. O do Banco Inter dá menos que esse ali, mas cada banco tem a sua particularidade, né? Aí tu tem que ver. Daí, uns que não valem a pena, que eu vou até comentar dois aqui, que seria o do Nubank, tá? O Nubank é uma maravilha, é uma beleza, mas com esse negócio de cashback, não vale. Esse aqui, o normal, tu tem um plano que tu consegue ali, que tu paga R$20 por mês, R$19, R$90, só que tu tem que gastar pelo menos R$1.600 na fatura para valer a pena que as R$20 que tu está pagando, tá? Que daí tu pode descontar ali de Uber, de Netflix, algumas coisas que tem. Mas não vale a pena, não vale a pena, porque ali tu já tem que estar pagando, tá? Aí eles fizeram aquele ultravioleta lá, tu tem que pagar R$50 por mês, eu não sei, tem muito dinheiro investido ali, tipo, não me lembro agora exatamente, tem que ter R$50, R$100 mil investido ali no Nubank. Então não vale a pena, nem um pouquinho, aquele ultravioleta não vale nem um pouquinho, porque a cashback tem nada, entendeu? Porque tem que pagar anuidade também, e não vale a pena. Tem que gastar pelo menos R$5 mil por mês para tirar anuidade, então não vale. E daí depois, a gente tem o PicPay, tá? Também que é bem conhecido, tem o PicPay Card, aí ele tem 5% de cashback, só que não é para qualquer compra, entendeu? Tu vai ter o cartão do PicPay, é exclusivo para pagar, eu vou ler aqui, os do PicPay, é 5%, mas é exclusivo para pagamentos via QR Code no aplicativo, tu vai ter que pagar só para QR Code ali do PicPay, ou na PicPay Store, que é a loja lá do PicPay, né? E também está alimentado a R$50 por mês, então não tem muito fundamento, tem cashback, mas não tem muito fundamento no cartão de crédito, mas claro, pode abrir tua conta no PicPay, às vezes dá promoçãozinha para te pagar uns boletos ali, tu vai ganhar um cashback no boleto, às vezes ganha 10%, 20%, paga um boleto de R$50 ali, às vezes tu ganha 10%, às vezes te manda promoçãozinha, tem que estar atento, pode ganhar alguma coisinha, vou deixar meu código do PicPay aqui embaixo também, caso tu queira entrar, se entrar pelo código, é o primeiro pagamento que fizer, já ganha 10ão também, eu e tu ganhamos 10ão, e olha só, para quem está até aqui, talvez se interesse por investimentos, talvez tu é uma pessoa mais nova, tu tem tempo, é melhor começar, eu vou deixar um link aqui, se tu pensa em investir para longo prazo, criar patrimônio, que é o que eu foco aqui, tem que ter, principalmente que tu é novo, quanto antes começar, tem juros compostos, é melhor, vou deixar um link da Suno, que é uma casa de análise, de ações, para investir na bolsa de valores, R$9,90 o plano, pouquíssimo, é uma cerveja, paga por mês, faz um plano de um ano, paga por mês, te dão ações, para te investir, tu vai lá e pode escolher, eles te dão um mastigadinho, carteira recomendada, tudo, tem todas as explicações, ajuda um monte, eu uso eles também, que facilita, vou deixar o link, quer dar uma olhada, se quiser assinar, assina para aquele link ali, porque é pouquinho por mês, mas aí tu vai aprendendo, quanto mais novo tu for começar, pode investir R$10,00 por mês, dá para comprar ações por R$10,00, entendeu, ou R$15,00, ou R$20,00, quanto tu tiver, e aí tu pode ir crescendo, juros compostos, ao longo dos anos, 30, 40, 30, 40 anos, isso vai fazendo assim, tu não precisa nem pôr muito dinheiro, é melhor o longo do tempo, que a quantidade investida, claro que quanto mais, melhor, mas quanto mais antes começar, melhor ainda, tá, se não se inscreveu nesse canal aqui, se inscreve no canal, para ajudar o canal a crescer aqui, compartilha aí esse vídeo, que vai ser legal, com certeza, muitas pessoas, querem saber sobre isso, sabe, e a gente ajuda, eu te ajudo, tu ajuda a pessoa, vai ser um círculo de crescimento, que é aquele famoso, crescer e contribuir, eu acredito muito nisso, nos vemos no próximo vídeo, valeu!